Eu ainda não tenho título de eleitor. Pronto, já posso pegar o meu. Agora você pode utilizar a internet para pedir o seu título de eleitor ou a alteração de dados cadastrais. Depois, é só ir ao cartório. Eu já fiz o meu, faço o seu também. Cadastre-se. Acesse já.